A manhã é o dia nacional do livro. A data foi instituída em razão da transferência da Biblioteca Nacional de Portugal para o Brasil, em 1810. Nós conversamos com uma professora de língua portuguesa que explica as diferenças entre o livro digital e o livro físico comum e lembra da importância do hábito de ler. Eu acredito que a grande facilidade da modalidade virtual esteja na possibilidade de customização e acessibilidade do texto. Eu posso modificar o tamanho da fonte, o tipo da fonte, a luminosidade e esse é um fator essencial para uma pessoa que tem dislexia entender o texto. Ou então, aliado à inteligência artificial, a gente tem a leitura do texto para pessoas com deficiência visual. Acho que a diferença principal está relacionada também aos aspectos atencionais, porque na modalidade virtual você está sempre com o seu aparelho, tablet ou celular ali na mão e você recebe notificações o tempo todo e a sua atenção vai para a notificação. Isso na leitura física não acontece, mas algumas pessoas dizem que o cheiro da leitura é insubstituível. Elas têm sensações sinestésicas com essa leitura. Então, para elas, o livro físico é insubstituível. Eu acredito que os livros de imagem, eles sejam favorecidos pela leitura, pela modalidade física. O mundo da leitura, ele é essencial para a aquisição de vocabulário, vivências, experiências. É por meio dele que o ser isento em contato com conhecimentos mais elaborados que transcendem. O desafio é vencer alguma leitura com a qual o leitor não se identificou. Por isso que a variedade, ela é tão relevante. A variedade temática, de tipos, de autores. Todos nós queremos encontrar o contato com o agradável.